Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo de ofertas no Xbox As ofertas do vídeo de hoje vão até o dia 14 de outubro Então você tem que aproveitar Mas nesse vídeo nós temos uma regra claríssima pra vocês São jogos a partir de R$3,70 a no máximo R$60 Nós não vamos passar disso nesse vídeo, beleza? Só vale jogo barato aqui Pra você poder economizar, pra você poder aproveitar no seu Xbox 360 Xbox One e Xbox Series X e S, beleza? Pra começar vamos falar de jogos de Xbox 360 Mas tem um detalhe No vídeo passado de promoção ainda está valendo Esse vídeo aqui, tá vendo? Esse vídeo que tá com o Wolverine na capa aqui Esse vídeo aqui tem jogos a partir de R$1,50 Tá mais completo com mais jogos, tá pessoal? Inclusive no vídeo de hoje alguns joguinhos aqui Nós vamos ter que reprisar daquele vídeo Que são os destaques que estão muito baratos Eu quero que vocês aproveitem Então assistam aquele vídeo também que tem mais jogo Do que o que eu vou falar aqui, beleza? Então começando com jogos de Xbox 360 Logo de cara aqui, um dos destaques Que apareceram no vídeo passado Foi o Mafia 2 Que tá aí pra quem é assinante de Game Pass Por R$22,25 Um excelente jogo pra quem gosta de jogos de Mafia, beleza? Tem também aqui por R$35,80 com Game Pass O The Darkness 2 A galera fala que é muito bom Esse eu não joguei, eu tenho ele no PC Mas eu não comprei no Xbox ainda, tá? Mas dizem que vale a pena aí Tá R$35,80 Temos o jogo Tomb Raider aqui Underworld O Tomb Raider Anniversary Eu não vou falar do Legend Porque o Legend tá estourando o nosso preço Nosso preço aqui é R$60,00 Nada mais, nada menos do que R$60,00 Então esse aqui tá de fora, tá? Mas o Tomb Raider Underworld tá R$15,74 Pra destaque pra vocês aí E o Anniversary tá R$15,74 Vale falar pra você que quer gastar um pouquinho mais, né? Que tem outros jogos Tomb Raider em promoção no Xbox One e Xbox Series Mas como nós estamos começando a falar de Xbox 360 Esses dois aqui são os destaques R$15,74 E também tem o Lara Croft e o Guardião da Luz Que tá R$12,00, meus amigos Então, né? A franquia Tomb Raider tá muito bem representada na questão do fator preço aqui no vídeo, tá? Temos também aqui, galera O Call of Duty O Call of Duty de novo Falando Call of Duty Call of Juarez Eu tô trocando os Call of aqui, tá, pessoal? Desculpem aí Mas o Call of Juarez Bound in Blood tá R$9,80 E o The Cartel tá R$11,80 Eu já experimentei, mas não cheguei a zerar o Bound in Blood É um joguinho bacaninha Acho que vale os R$9,80, tá, galera? Mas foi muito tempo que eu experimentei Se alguém já jogou, deixa aí nos comentários o que achou do jogo Que ele é um pouquinho datado, tá? Temos aqui, galera Bioshock A franquia Bioshock Eu gosto pra caramba Então eu vou recomendar os três jogos aqui pra vocês Bioshock 1 tá R$15,60 O 2 tá R$14,75 E o 3 tá R$53,70 Com Game Pass Precisa ser excelente Game Pass Pra levar por esses preços, tá? Temos também aqui o Blue Dragon Que tá custando R$22,77 Um excelente jogo aí Segundo a galera RPG japonês Aquele jogo de turno Maneiro Maroto Que muita gente curte Eu não sou fã do gênero Mas já até pensei em comprá-lo Porque eu ouço muitas boas recomendações do jogo, tá, galera? Então se você gosta de RPG de turno Dá uma experimentada Ou dá uma olhada aí, né? Pela internet Ver se você vê uma gameplay Se gostar Tá aí por R$22,77 Quem desenhou os personagens Pra vocês terem uma ideia Olha os nomes que tem, né? Por trás desse jogo Pra vocês verem se vale a pena, ó Tem o Akira Toriyama Como o cara que fez o design, né? Dos personagens O pai de Dragon Ball Música aqui também De compositor Do Final Fantasy Enfim Blue Dragon Um jogo aí bem interessante Uma tentativa Do Xbox 360 Chegar no Japão Que parece que foi bem sucedida Uma pena que Não deu certo, né? Mas enfim O jogo pelo menos Foi uma tentativa bem sucedida Temos aí Como jogo, né? Como jogo Temos aí o Lost Odyssey Que é outro JRPG também É desse mesmo gênero Essa mesma pegada Só que É... Não é, né? São outras pessoas Que trabalharam no projeto Tá R$26,07 Isso aqui a gente ganhou Nos Games with Gold, né? É... E também Pra galera que quer saber Que gosta Tem pessoas famosas Que trabalharam aqui Para este jogo Acontecer, tá? É outra franquia aí Pelo menos outro jogo Bem sucedido No sentido de ser um bom jogo De JRPG do Xbox Pena que o Xbox Não consegue se estabelecer bem Lá no Japão, né galera? Então tá aí Lost Odyssey pra vocês Por R$26,07 Temos o Fear 3 Que eu inclusive Já comprei Tem vídeo aqui no canal Deixa eu até mostrar Pra vocês aqui Meus amigos, ó Tem um vídeo aqui no canal Que eu testo ele No Xbox Series S E eu peguei E foi de graça Eu peguei de graça E mostrei pra vocês Como eu peguei de graça Nesse vídeo E eu fiz o teste Pra ver Galera, gostei do comecinho Do jogo Não joguei mais Do que eu mostrei ali No vídeo, tá? Mas ali eu gostei Acho que vale a pena aí Né? O preço dele aqui tá R$24,99 Galera, esse jogo é raríssimo Eu tô reprisando ele aqui Porque ele é raríssimo, tá? De entrar em promoção Eu não lembro de outra vez Que ele entrou em promoção Principalmente pelo preço De R$25,00 Então se você não comprou Aproveita que a gente não sabe Quando ele vai entrar em oferta De novo, tá? Inclusive eles podiam Colocar os outros, né? Acho que só tem o 2 no Xbox, né? Podiam colocar também em promoção Temos aqui agora A partir desse momento Jogos de Xbox One E Xbox Series Somente, tá, galera? E o jogo mais barato Do nosso vídeo É o Limbo Que tá no Game Pass aqui Mas também tá em promoção Por R$3,70 Só vai Temos Max Curse of Brotherhood Que tá custando R$7,25 Tá no Game Pass também Mas é um jogo legal Esse aqui eu amo de paixão Já fiz 100% nele duas vezes Temos o Inside também Que tá no Game Pass Mas tá aí custando R$7,40, galera Um baita jogo também Vamos lembrar que ele é Xbox Play Anywhere Ou seja Comprou no Xbox Você também pode jogar No Windows 10 ou Windows 11 Pela Windows Store Beleza? Temos aqui, galera O Feedman Journey into the Mind The Mind Eita, o inglês não sai R$3,74 O segundo jogo mais barato Do nosso vídeo Também é Xbox Play Anywhere E dizem ser um jogo bem interessante Tá no Game Pass Mas talvez valha a pena você ter Na sua coleção Se tá tão barato Não é verdade? O Feedman 2 Creed Vale também está em promoção Por R$9,24 Se você gosta do gênero Só vai Dizem que é um jogo legal Mas esse eu confesso Que eu não joguei Eu cheguei a abrir na Gamertag Mas não deu tempo de jogar Então eu acabei não jogando Beleza? Eu abri pelo Game Pass Acho que o 2 Nem tá mais no Game Pass Eu acredito que nem esteja mais No Game Pass Enfim Mas tá aí em promoção O Feedman 2 também Temos aqui, galera O Fury Unleashed Parece ser um jogo de plataforma Não sei R$7,88 Eu ganhei esse jogo da desenvolvedora Faz tempo Mas não faço a menor ideia Não lembro Do que que é o jogo Até porque eu não tive tempo De jogá-lo Pra valer Mas por aqui pelas imagens A gente pode ver Que trata-se De um jogo ali Side-scroller, né? Aquele joguinho de tela de lado 2D De tiro e tal Eu gosto de jogo assim, hein? Eu gosto de jogo assim Meio estilo Metal Slug Parece, né? Enfim Tá aí em promoção O Fury Unleashed Que eu devia ter jogado, né, caras? Não tive tempo, infelizmente Mas também Está em oferta aí Por R$7,88 Pra você aproveitar No seu Xbox One E Xbox Series Temos aqui, galera O Guardiões da Galáxia Da Marvel Que é o jogo Mais caro aqui Das nossas ofertas Por R$59,99 Guardiões da Galáxia Aí É um jogo Xbox Player Muito bem avaliado São 5 estrelas Muitas pessoas avaliaram E deram quase 5 estrelas Pro jogo Então Galera Talvez valha A oportunidade De pagar mais barato Nele R$59,99 Scarlet Nexus Tá R$41,98 Galera fala que é um jogo Muito bom Só que tem muita fala Dizem que é esse Que é o grande problema Parece que ele é legendado Em português, né? Não sei se dá pra gente Ver por aqui Acho que por aqui Não dá pra ver Talvez aqui Em mais a gente consiga Não dá pra ver Deu pra ver Tá, tem sim Tem interface em português E legendas Tem legendas em português O jogo, tá galera? Mas não sei se o jogo é bom Dizem que é Tá R$41,98 One Piece Spirit Warriors 4 Um excelente jogo Musou É aquele Hack and Slash japonês, né? Muito legal Amo de paixão esse jogo E acho que R$49,87 Vale o preço, tá? É um jogão aí Isso aqui é a versão do Xbox One Mas ele roda no Xbox Series X e S Também E roda muito bem É um jogo muito legal E eu recomendo sim Por R$49,87 Eu acho que é um jogo Que vale a pena Eu gostei demais Tem vídeo aqui no canal Inclusive analisando ele, tá? Agora a gente tem aqui O pacote Nobody Saves The World Mais a DLC Inclusive eu já comprei também Tá R$41,98 Com 60% de desconto O jogo vem O jogo base aqui E a DLC dele, né? Aqui ó Como vocês podem ver no pacote Tudo bonitinho Certo? E galera Parece ser um jogo interessante Eu comprei ele Mas não tive tempo de jogar ainda Só abri na Gamer Tag Dei uma experimentadinha Gostei do que eu vi, tá? Mas eu não Não acho que eu tenho condições De avaliar o jogo E falar aqui que vale Ou não vale a pena Até onde eu joguei Achei interessantinho Mas eu joguei muito pouco R$41,98 Temos aqui O Ocean Horn Galera Caras, esse jogo aqui é fantástico Eu fiz os 1000G no primeiro Se você gosta daquela pegada Meio Zelda Vai fundo Tem uma demo dele De graça Pra você testar Caso você queira ver Como é que o jogo é Não conheço ainda Experimente essa demo Tem vídeo aqui no canal Falando do jogo Pra vocês Eu fiz uma análise Tá R$7,62 O Ocean Horn 2 Eu comprei Paguei caro E agora ele tá em promoção Por R$56,22 Eu não joguei ainda Não tive tempo Tá na minha lista Pra jogar faz tempo Tá no backlog Mas me parece É um jogo legal É uma evolução interessante Do primeiro jogo Pelo que eu vi em gameplay E tudo mais Parece ser interessante Tá R$56,22 Agora a gente tem aqui O Steel Rising Standard Edition Dizem que é um jogo legal também Não sei dizer pra vocês Tá R$36,99 Em promoção O Turnip Boys Se você gosta De fazer aquele 1000Gzinho rápido Aquele joguinho curto de zerar Fácil Rapidinho Caras É um joguinho bacana 18 reais e 73 centavos Não esperem uma grande evolução gráfica Meu Deus Aqueles joguinhos Mais pixel artzinho Aqueles estilinhos mais Animaçãozinha e tal Mas é bem interessantinho o jogo Pra jogar ali Casualmente Fazer os 1000Gzinho Vale a pena Vale a pena Na minha opinião Tá 18,73 Ele pode ver que ele é bem avaliado E ele é Xbox Play Anywhere também Dá pra você jogar no seu PC O Mayhem Brawler É um excelente jogo de beat'n'up Pra mim Um dos melhores beat'n'ups Que tem aqui na loja do Xbox Eu gostei demais desse jogo Inclusive eu preciso jogar A DLC dele Ele tem uma DLC Que chegou agora há pouco Enfim Tá R$31,52 O jogo Acho que vale o preço Tá galera Um joguinho bem legalzinho Gostei bastante O beat'n'up Se você gosta de jogo beat'n'up Aqueles jogos de De dar soco Apertar o Esmaga botãozinho ali É gostosinho de jogar Sim, vale a pena Temos aqui Pumpkin Jack Um jogo De Plataforma Plataforma 3D Tá R$22,49 Com 80% de desconto É um jogo legal É um jogo que eu recomendo Também fiz os 1000G nele Não é tão fácil Mas também não é difícil não Jogo de plataforma Gostosinho de jogar Tá aí Como vocês podem ver Eu já até tenho aqui Por isso que eu abro aqui Desse formato R$22,49 Agora a gente tem aqui One Piece One Punch Man One Piece One Punch Man R$26,28 Jogo de luta Parece ser um jogo de luta Interessante Eu como não conheço Muito o anime Conheci hoje Um pedacinho dele Vi um pedacinho dele Achei interessantinho Baixei bacaninha E eu não sei Se o jogo é tão bom Quanto o anime Dizem que o anime É muito bom Enfim Tá R$26,28 Temos aqui O Vanquish Que tá custando R$30,50 É um jogo legal Tem um pacote Que vem ele E a baioneta Acho que a baioneta Também A baioneta não tá Mais em promoção Não tá mais em promoção Mas É um jogo bacaninha O Vanquish Eu joguei muito pouco Só experimentei O começo dele ali Vi que é um jogo Um pouco mais hardcore Se você jogar ali No difícil No normal Ele vai exigir Um pouquinho de você Mas é um joguinho Que parece ser bem interessante Tá R$30,50 Temos aqui O Terra-média Sombras da Guerra Que apesar de estar No Game Pass Ele também tá em oferta Por um preço excelente Que é R$14,74 R$14,74 Nesse jogo Deve valer a pena Eu comprei ele também Mas ainda não tive tempo De jogar Eu joguei o primeiro O Sombras de Mordor E o Sombras de Mordor É bem legal Agora esse aqui Eu não sei Que eu não joguei Apesar que o Sombras de Mordor Eu só não gostei De ter jogado muito ele Por causa que ele é Bem repetitivo Meio cansativo Meio maçante Mas é legal Sombras de Mordor Sombras de Guerra Eu não joguei ainda Mas é a mesma pegada Acredito eu Tá pessoal E tá aí Em promoção E esse aqui também É Xbox Play Anywhere Beleza? Temos aqui galera O Carros 3 Um excelente jogo De corrida Pra jogar com a família Jogar com os filhos É muito legal Dá pra jogar em tela Dividida local Dá pra jogar você No controle 1 Seu filho No controle 2 A esposa No controle 3 A filha No controle 4 Enfim Dá pra todo mundo Jogar a família inteira Bem gostoso de jogar Eu joguei com meus dois filhos Foi bem interessante Joguei com a minha filha E com o meu filho Tá R$18 Um preço excelente Na minha opinião Vale o preço sim E temos aqui O Sniper Elite V2 Remastered Que tá aí R$13 E é um jogo Que dispensa apresentação A franquia Sniper Elite Eu sou bastante fã Se vocês usarem Na minha Gabertag Vocês vão ver Que eu joguei bastante jogo Esse Remastered Eu não joguei ainda Mas eu joguei a versão dele Do 360 Mas eu já tenho ele Na conta ali Quando der A gente vai rejogar Porque é uma franquia Que eu gosto bastante Tá R$12,99 Na minha opinião Vale a pena Beleza? Galera, basicamente Essas são as recomendações Do vídeo de hoje Até tinha algumas Coisinhas extras Pra recomendar pra vocês Mas pro vídeo Não ficar muito longo A gente vai encerrar por aqui Beleza? Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou! Obrigado galera Por assistir até o final Já deixou seu like Se inscreveu no canal Seu apoio como mesmo Me faz vencer A linha dos gamers Novamente com você